Explode a alegria em Saracutica Chegou o salvador da cidade Com uma fortuna tão esperada E as inesperadas confusões Que infernizam a vida deste novo personagem de Mazaroff Você precisa falar pra essa gente Largar de andar atrás de mim pedindo dinheiro toda hora Onde eu vou tá um pedindo Vou num lugar tá outro pedindo Tá bem, gente, tá bem Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça Ah, mas vai ser, vai ser mesmo Vai ser E pode aprontar um lugar pra mim na cadeia Porque eu vou parar lá Porque o primeiro que vier Um negócio tomar dinheiro meu na marra Ah, vai levar chumbo e vai E chumbo dobrou só ainda É, mas também você não vai bancar o miserável, né? A gente vai gastar um pouco pra aproveitar a vida Agora nós temos que fazer que não ganhamos nada Senão nós perde E pra reganhar é difícil O que você quer aqui? Eu quero ter uma conversinha com você E eu não tenho que colocar essa nenhuma com você Onde é que você escondeu o dinheiro? Ah, você também tá de olho no meu dinheiro, né? Eu tô sim Só que eu quero tudinho pra mim Não, não, não Nós nascemos pra ser pobre Deus pôs a gente pobre no mundo Tinha que ser pobre até a morte A gente era tão feliz lá no nosso país Não foi dinheiro, coisa nenhuma Foi maldade Custe o que custar Eu vim com a morte do pai E esta agora Mazarote O rei da comédia brasileira Numa história do outro mundo Ele é mesmo assombroso Secão, um fofoqueiro no céu Imprevisto Chegou uma hora que eu tive que tomava aqui tudo mais sério E não é assim que você conseguiu o que eu queria Imbecil Que falam beijos Lembra que eu fiz uma promessa do senhor Que se a minha mulher sarassa te dava uma égua Já recebeu a égua? Não, ainda não Ué, mas eu entreguei com essa cristã lá embaixo Vai ver que ele tá usando a égua O céu não progredia, agora já tá embalado Só dava nego rezando e anjo pra todo lado Vamos dançar, vamos dançar o carimbão O carimbão, vamos dançar, vamos dançar o carimbão O carimbão Pula minha gente, pula Pula numa terra só Pula minha gente, pula Pula que nem chocó É uma doméstia infernal Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente Mazaropi agora é Chegão, um fofoqueiro no céu Realização Pão Filmes Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente Pula minha gente, pula minha gente, pula minha gente